Os cremes para celulite ajudam e muito a controlar essa nossa inimiga. E eles atuam de três formas diferentes. Meu nome é Sônia Coraz, eu sou pesquisadora científica e quero convidar vocês para se inscreverem no canal da Beleza na Web e assistir os outros vídeos que vão trazer dicas incríveis para a sua beleza. Primeiro, ativam a lipólise, que é a queima da gordura. O ativo que faz isso, gente, se chama cafeína. A segunda forma que o creme para celulite funciona é ativando a adrenagem linfática. Então ajuda na eliminação das toxinas e do líquido retido. E a terceira forma que um creme cosmético atua é melhorando o tecido cutâneo, melhorando a pele, deixando ela mais lisinha. Aí entram as vitaminas, as proteínas e os aminoácidos. O que é muito importante, o creme para celulite tem que entrar na vida feminina depois da adolescência e ficar para sempre. Do mesmo jeito que tomar banho, escovar os dentes, passar o seu creminho para celulite faz parte da rotina diária de cuidado de qualquer mulher. Consegui te ajudar? Então curte aqui e se inscreva na Beleza na Web, canal do YouTube. Até a próxima!